A Vila Cavalcari é um centro equestre que tem como conceito a relação de generosidade entre o homem e o cavalo. A empresa conta com um espaço diferenciado com completa infraestrutura para a prática de esportes equestres, além de uma escola de equitação. Aliando o rústico com o sofisticado, a Vila Cavalcari também oferece uma estrutura completa para eventos em geral e reuniões empresariais. Pensando sempre em proporcionar momentos agradáveis, com conforto e bem-estar em um local com muita natureza e total respeito ao meio ambiente. Primeiramente, doma trabalho de cavalo, hospedagem de cavalo. Quem tem um cavalo e não tem para onde colocar ou fica muito distante a fazenda, ele pode hospedar o cavalo aqui e vir montar o que quiser. Além disso, tem os alunos que não tem cavalo e vem, tem os cavalos da escola, eles podem fazer aula com os cavalos da escola. E se depois acharem que der, podem comprar cavalo e hospedar cavalo. E tem alunos mais avançados que tem o seu próprio cavalo, que tem a sua aula especial e que prepara para provas. Elas competem aqui e competem em provas fora. Além disso, tem a parte de restaurante, agora o saloon, realmente no estilo country, que vai ser inaugurado do que uns dias. O tiro de flecha, de solo, que é ministrado pelo Henrique Junqueira, que é o técnico da seleção brasileira. E vai depois ter também o tiro de flecha sobre o cavalo. É outro esporte que já vem crescendo no Brasil e vão ser pioneiros trazendo para cá. Então, além de tudo isso, o espaço é agradável, muito verde. Tem a área do reflorestamento onde o pessoal faz passeios, a cavalo. Nós vamos abrir também pistas de bicicleta. Existem outros projetos dentro disso aí. E também, que é muito aprazível, que são as cavalgadas. Cavalgada à noite, cavalgada de dia, sempre finalizando com algum almoço ou churrasco, que é muito agradável, que aí entra a família toda. O que a gente procurou fazer foi proporcionar esse lugar aprazível, usando tudo madeira, usando material tudo renovável ou reciclado, os móveis são tudo madeira de demolição. Então, o espaço verde, local para a criançada brincar, casa de árvore, o reflorestamento. Então, tem tudo que as pessoas que gostam, que querem um espaço desse, com a vantagem de estar. Há 10 minutos do Flamboyant, há 5 minutos do aeroporto de Goiânia. E os projetos do nosso futuro englobam ainda. Um espaço para convenções, bangalôs para hospedagem, espaço para leilões e tudo mais. Então, tende a agradar pela proximidade, pela beleza do lugar. E, se Deus quiser, recentemente, nós vamos ter mais pessoal de restaurante, que nós estamos construindo mais um paiol com cozinha industrial, que vai proporcionar uma qualidade maior em todos os serviços aqui.